Música 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 Fala a boca que o programa vai começar! Música Moi! Música 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 Haha! Oh?! Hahaha! Ah! Ah... Ah... Ah! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Pais! 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 Ah! 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 Hey! Mario? Oh! Ah! 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 No! Oh! No! Ah! olenry Ah! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau! Tchau!